Vamos conversar com os proprietários aqui do Barateiro que está inaugurando essa nova instalação, nova loja Mas é claro, já tem uma tradição de vender o que é de melhor e barato aqui no Jardim Sorrilhão, na cidade de Sousa Conta aí como é que está sendo esse sucesso e esse sucesso todo do Barateiro Primeiramente, um bom dia a você Pereira Primeiramente agradecer a Deus por essa conquista Também aos nossos clientes pela paciência que teve todo esse tempo Os nossos parceiros, amigos, vendedores, colegas A nossa equipe muito boa que assim Deus tem preparado E o sucesso está aí como você está vendo Um sucesso de trabalho, de honestidade, de lealdade e respeito ao nosso cliente E tudo que você está vendo aqui é nada mais nada menos do que o nosso amor e o nosso grande respeito com o nosso cliente Então diante disso, há quanto tempo está a marca Barateiro na cidade de Sousa? O Barateiro já está pegando os seus 10 ou mais anos Porquanto a gente começou aqui devagarzinho, na humildade E como a palavra de Deus sempre diz No pouco, eu te colocarei no muito, né? Então assim, conforme o nosso trabalho, com o nosso respeito A gente sempre gosta de trabalhar direitinho Respeitando o próximo e também os limites das coisas E aí está o nosso sucesso como assim Deus tem preparado, permitido E a clientela cada dia mais crescendo Graças a Deus os clientes sempre têm escutado aí a nossa mensagem Tem estado conosco, desde já, diante aqui de você Agradecer aos clientes por toda essa paciência que teve com a gente Todos esses anos Muitas vezes chegamos até a se preocupar Como você viu aqui A gente pensamos em um amplo espaço Pensamos também na variedade dos nossos produtos Pensamos no conforto dos nossos clientes Como em climatizar o supermercado Em fazer com que o cliente sinta-se mais à vontade Sinta mais alegre, tenha mais prazer E participar dessa família hoje Que é a família Barateiro Qualidade, conforto São pontos que vocês se preocuparam com os novos clientes Que estão chegando no Barateiro Sim, sim Desde já É só o começo de uma grande história Porquanto a gente vamos trabalhar para melhorar mais E vamos honrar o nosso nome Porque como já é de tradição na cidade Supermercado Barateiro Hoje é um estabelecimento que vende barato O nosso trabalho é em oferecer qualidade, preço e atendimento O cliente que vem aqui, faz a compra, leva o produto de qualidade É barato E vai deixar em casa Vamos deixar em casa com o maior prazer Temos profissionais capacitados Uma equipe bem treinada E como você está vendo A gente caprichamos aqui nessa parte Compramos também Um transporte novo Para que os nossos clientes possam ter um conforto melhor Não levar chuva, nem sol Nem poeira Está bem no seu canto sentadinho E o melhor, olhando para a sua feira Então quem quiser vir comprar barato No Jardim Sorrilândia Tem que vir no Barateiro O Barateiro está com nova instalação Muito moderna, bonita, climatizada E o melhor de tudo O precinho é bem pequeno É por isso que cada dia o Barateiro Ganha espaço e ganha mais clientes Sua mensagem final a todos os seus clientes A minha mensagem que eu deixo para os clientes É que venham aproveitar dessa nossa festa Dessa nossa glória e nome santo do Senhor Que o Senhor sim tem preparado Eu só tenho a agradecer a ele Porquanto foi muita luta E queria dizer a você, aos clientes Que o supermercado barateiro hoje não é nosso Nós somos apenas um administrador Que assim o povo escolheu a gente Então o supermercado barateiro hoje é do povo O cliente é quem manda aqui A gente não manda em nada Então o cliente aqui é em primeiro lugar Vamos escutar a opinião do cliente O que o cliente desejar sim Perguntar a sua opinião Vai ser bem aceita E vai ser bem executada Vamos trabalhar daqui para frente Para que a gente possa aumentar Para que a gente possa também Melhorar mais a variedade Então agradecer a todos vocês Pela presença Os clientes Parceiros, amigos, vendedores Os amigos Aqueles também Que não acreditaram no nosso trabalho Que muitas vezes chegaram a duvidar Muitas vezes Tentaram entristecer Esses eu agradeço de coração E abraço de corpo e alma Porque através deles também Aumentaram a nossa força A nossa atenção E a nossa credibilidade Para lutar pelo nosso cliente E pelo povo dessa cidade Minha irmã Kellen Rodrigues Ô, glória Nos abençoa aí, Kellen Aleluia Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Vai! Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Canta, Kellen Rodrigues Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Vamos juntos! Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Estou aqui Vamos juntos! Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Deixa Deus te usar, Kellen! Usa-me Eu sou a tua imagem, Senhor Usa-me O povo de Deus O povo de Deus Vai cantar pra gente Agora! Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui É isso aí, Fabinho Obrigado, Kellen Rodrigues Deus abençoe O povo de Deus Servo a varoa De Deus Continuar Você quer te ajudar Se você vá Eu quero te ajudar O povo de Deus Eu quero te ajudar Eu quero te ajudar O povo de Deus É isso aí Eu quero te ajudar Quando a vida é Tudo Porque a vida é É isso aí Não terá Eu me Eu trabalho Eu tenho Eu Alison E Estou E agora eu vou me dar nada de conforto, eu vou me dar nada de novo Eu não me escondigo, eu não me enxergo, eu não me enxergo, eu não me enxergo